Salve, salve galerinha do canal Billy Motovlog, estamos aí para mais um vídeo E vamos que vamos, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao canal Billy Motovlog Olha onde que eu estou, estou aqui no Canadá, zoeira, estou não Pessoal, é o seguinte, estou indo ali para Emersind, para quem não conhece esse lugar Vai estar conhecendo agora, é um lugar top de viver, é próximo a, esse lugar aqui, Emersind É próximo a Valongo e próximo a Maia e para o centro do porto ali é um pulo É o seguinte, eu estava passando aqui ontem, hoje eu estou gravando esse vídeo domingo de manhã Já já até vai começar a chover, não é essa rua aqui não E é o seguinte, eu estava, eu passei aqui só que eu estava sem a câmera Aí eu não consegui gravar Aí antes de eu ligar o aplicativo, eu já vim aqui para poder gravar para vocês Um pequeno distrito industrial, óbvio, aqui perto da Emersind, na Maia Tem um distrito industrial enorme que eu vou estar um dia aí gravando com vocês E aqui eu passei, eu passei aqui hoje para gravar esse pequeno distrito industrial e mostrar um pouquinho daqui da cidade, né Bom, e é isso aí, eu vou começar por aquela rua ali Porque daqui a pouco também já vai chover Eu ainda tenho que trabalhar e aqui está um vento forte Eu até vou deixar no final do vídeo aí o story que eu gravei ontem lá no Instagram Antes de dormir já era quase duas horas da manhã Quem não me segue aí no Instagram, eu deixo o link aí na descrição Se quiser bater um papo lá, me seguir, tamo junto E chama a vinheta Bom pessoal, vou começar aqui, ó São várias empresas que tem aqui Ó, vou gravar aqui o nome Ó, reagrafe Aí o que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer? Uma dica Vocês vão me mandar mensagem e perguntar Billy, quanto que ganha nessa empresa? Quanto que ganha na outra? Tá pegando? Não, vocês não vão me mandar mensagem perguntando isso Vocês vão fazer o que? Vão perder um minutinho do seu tempo Vai sair do TikTok, do Instagram, do Facebook, do WhatsApp Vai sair do BBB, não sei se passa isso ainda Vai sair da Fazenda Vai parar de assistir o canal de fofoca e vai fazer o que? Vai entrar no Google e vai procurar o nome dessas empresas E no site tem lá, contact, né? Os contatos e tal Ó, auto recto, acessórios para automóveis Aqui são tudo empresas Acho que aqui é de fundo pra aquela, né? Aí vocês vão fazer o que? Vão entrar no Google e vão enviar e-mail pra essas fábricas Ficou seu currículo no formato europeu Mas, ó, Solid Tech Mago Free, Comércio Alimentar Já vai anotando aí Já vai procurando no... Ó, Jualtex Eurofiltros Essa aqui é o que? AF Camões Já vão anotando aí, ó Essa aqui é mecânica de pesado, né? Aqui é o que? Vamos ver Bom Piso Especialistas em Mobilidade Alto Aí, ó Aqui, ó Armando Ribeiro, material elétrico E outra, quem conseguir Algum lugar pra ficar aqui em Emersinde É um ótimo lugar de viver Tem autocarro Eu vou estar mostrando um pouco dessa cidade aqui Não é cidade, aqui não diz cidade, né? Que se chama as freguesias Eu vou estar mostrando um pouquinho E ali que tá a fábrica que eu queria gravar É ali que tá a fábrica que eu queria gravar Eu vou ter que fazer o retorno aqui, ó Que ainda falta uma rua ali Mas, ó, aqui tem tudo, ó Supermercado Continente Poço de Gasolina Eu vou estar fazendo a volta ali Se não vou gravar por incompleto Porque eu quero mostrar umas fábricas que tem ali ainda Bom, é isso aí, ó Outra empresa aqui, ó Eco Retail Gestão de resíduos para reciclagem Já vai anotando aí Já vai anotando aí, ó Aqui é Graphis Lab Design Design de impressores Essa aqui não tem nome Essa aqui também não Não, ali tem nome sim Deixa eu ver Essa é a RORENI Confecções Confecções Deixa eu ver essa daqui Ó, essa daqui é Renovo Solução de Energia Aí, ó Eurocofema Representação de ferramentas Olha quanta empresa aí para mandar currículo Essa daqui é qual? Vamos ver essa daqui ARS Não, é Faria e Leão Torneiras de precisão Aí, ó Já vai anotando aí Novelline Banheiras Cabines De duchas Pronto Vamos ver se tem mais Vamos ver se tem mais Vamos ver Ó, se esse vídeo ficar Se eu achar que esse vídeo ficar muito longo Eu vou fazer ele parte 1, parte 2 Essa aqui não sei Vamos ver ali Conceição Teixeira Negócio de cerveja Ó, tem mais aqui, ó Esse vídeo aqui é de utilidade pública, hein Deixa o like aí Se inscreve no canal Calheiros e embalagens Aí, ó Outra empresa E eu vou estar mostrando um pouquinho aqui também da Dessa freguesia aqui, né Aqui, ó Bom, eu vou ter que voltar pra lá Então eu vou gravar aqui Vou voltar pra lá porque ainda tem mais Tem mais Essa mulher aqui tá falando demais Na minha orelha já Tchau Aí, ó Pessoal Tudo empresa, ó Essa aqui eu não sei o nome Porque eu não tenho o nome Mas é que tudo galpão de empresa também, ó Tem uma aqui que tem o nome Canorte 3 Produtos alimentares Essa daqui é a Solibon Pronto Com a internet na mão Você acha tudo Só procurar no Google aí Fique forte Aí, outra empresa Ó, pessoal Aqui que vai ser bacana Mostrar pra vocês Essa aqui é a Sem Fim Essa escola aqui, ó Sem Fim Tem curso de Técnico de formação CNC Técnico de mecatrônica Tecnologia mecânica Gestão da produção Tecnologia mecatrônica Tem curso de solda Não sei se nessa Sem Fim tem Mas na Sem Fim Perto do Do North Shopping Que é na Estrada da Circunvalação Tem Tem o curso de solda Não sei se nessa tem Aí eu tenho Aqui eu ensino Bolsa de formação Subsídio de alimentação E transporte Material escolar Sem Fim Hermes Indie Quando vier pra cá Procura essa escola Que é muito boa Pra fazer curso Bom Aqui eu vou mostrar rapidinho Ó, já tá no centro aqui Praticamente, ó Burger King É onde que eu pego Recolho aqui Eu não fico muito nessa área Que é totalmente diferente Da onde eu fico Eu vim aqui mesmo Sai da minha rota Só pra gravar o vídeo Pra vocês Burger King Ali do lado Tem o Poço Repsol Tem o Continente Então não falta opção aqui Tanto pra Pra quem quer morar Ou quem quer Pra vir fazer um concurso Ou pra quem quer Trabalhar alguma fábrica Aqui, ó E agora eu vou voltar Naquela rua Que falta bastante Empresas ali Pra me mostrar Bom, tinha parado aqui Nessa Calheiros Embalagem Ali tem a Board Sports Bom Vamos lá Vamos lá Ó a loja da China Aí, ó Mega Ó, comércio de frutas Ilimitado Ali acho que é só comércio Aí, ó Mega China Loja de japonês Aí, ó Aqui você acha de tudo Você acha de tudo Aí, ó Continente Supermercado Mais um posto Agora que é a fábrica Que eu quero mostrar pra vocês De verdade Vou passar aqui na Na ponte Tá vendo aí, rapaziada Eu olho pra essa estrada Aí dá vontade de Pegar um carro E meter o pé na estrada Lá pra Espanha Adoro aquele lugar Bom, vamos que vamos Aqui, ó Cheguei, ó Vamos devagar Olha o tamanho Dessa empresa O nome dessa empresa É Lipor Tá vendo? Ó, o lugar é bonito Aqui, hein Eu vou até ali, ó Aqui é outono Ó, ó Aí, ó Lipor Procura aí, ó Olha que bonito, ó As flores aqui, ó De outono Ó Vou até para Coisa mais linda de Deus, né, mano Que prazer Tá podendo gravar isso aqui, ó Vai vir uma chuva Que você não tá nem ligado Eu vou passar um pouquinho aqui Só pra mostrar um pouquinho aqui pra vocês Que lugar bonito Aqui é É plantação de alguma coisa Eu não entendo isso aí, não Quem souber Fala pra mim o que é aí nos comentários Bom, eu vou voltar Porque eu vou mostrar um pouco da cidade lá Da freguesia aqui pra vocês, hein O tempo já tá fechando, ó Vai vir uma chuva, mano Ontem eu tomei uma chuva Sábado à noite Tava tanto vento Que a moto fazia assim, ó Na pista Vinha aquela rajada de vento E jogava pro guardrail Eu quase bati no carro do lado Por causa do vento E agora vai chover de novo Ainda bem que eu tô com a capa de chuva Bom, é isso aí, pessoal Lugar lindo Nossa, que lugar lindo Bom, eu vou gravar esse vídeo em duas Em duas partes Porque aí uma só vai ficar muito comprida Esse vídeo Agora eu vou tá gravando ali no Ali no centro Eu vou acompanhando aqui, ó Gravando Pra mostrar pra vocês Como que eu faço pra ir ali no centro Meu Deus, vai vir uma pedaga Você não tá nem ligado Ó as árvores já, ó Tudo balançando Aqui teve um Uma tempestade Bárbara Passou por aqui A Bárbara tá acabando com tudo Ô Bárbara Dá uma segurada aí, Bárbara Bom, aqui é a avenida Que liga Emersin de Valongo E Maia É essa avenida aqui, ó Então se você tiver de De carro, moto Bicicleta Autocarro Que é o ônibus aqui Você consegue Andar fácil aqui nessa Ipo Centro do Porto Consegue fácil Ali tem um supermercado Bom ali também, ó E se Deus quiser Daqui um mês Dois eu vou estar vendendo Essa motinha Tá comprando uma motinha Mais nova Mais potente Se Deus quiser Aí, ó Colégio Germers Indie Nossa Meu Deus Ó que colégio topo Pra mim era uma igreja Não é mais Agora tem que pensar Nós vamos no colégio Bora, vamos que vamos Nossa, não tá forte É É a Bárbara Disseram que o nome era esse Tempestade Bárbara Acabando com tudo Tem que ter coragem Tá difícil ficar na rua, hein Meu Deus Daqui a pouco levava eu E a moto junto Tamo junto E vamos que vamos Tchau